Continuando com a série de hinos da época cristã, esse aqui é mais um hino que eu vou apresentar a vocês. E não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, faça seu comentário como muitos têm feito. Isso vai ajudar a outros como você que poderão utilizar o nosso canal e os vídeos, as videoaulas e as dicas que nós temos ali. Ok? Obrigado! O que é o nosso canal? 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 O que é o nosso canal?